A ONU alerta para o aumento da fome no mundo. Alessandro de Lourenço. A crise gerada pela pandemia de covid-19 causou aumento do número de pessoas à beira da fome no mundo. Segundo a Agência de Alimentos das Nações Unidas, são cerca de 45 milhões de pessoas nessa situação, número que representa aumento de 3 milhões em relação ao início deste ano. O salto, segundo a ONU, tem relação com a crise no Afeganistão após a tomada do poder pelo grupo Talibã. Pioras em relação à segurança alimentar também foram identificadas em países como Etiópia, Haiti, Somália, Angola, Quênia e Burundi. Ainda de acordo com a Agência de Alimentos das Nações Unidas, o investimento necessário para combater a fome no mundo subiu de 6,6 bilhões de dólares para 7 bilhões de dólares.